No programa de hoje, Maria Adina vai dar um show com uma bolsa mochila. Trouxe lindas peças aqui, deixando o nosso cenário colorido e muito bonito. E belíssimas bolsas que você trouxe aqui. Vai deixar as meninas mais bonitas, desfilando por aí, né? É verdade. E a mochila do TAM, ela é pequenininha, ela dobra. No final que eu preparar a bolsa, eu vou te mostrar. A gente pode dobrar ela pra guardar. Eu percebi que as mães, né? Eu posso falar, mães que as minhas alunas que têm os cachorrinhos falam, eu sou mãe canina, né? E vão passear e precisa de levar o celular, algumas coisas e uma bolsinha, uma mochila. Então eu fiz essa mochilinha pequenininha, né? E pra mamãe poder passear com o cachorro, você muda a estampa, já pode dar pras crianças, pros filhos. É verdade. Maria Adina, nós estamos ao vivo com a Maria Adina. Você pode mandar a sua mensagem através do nosso Facebook. A Maria Adina que esteve conosco no final de semana, no Festival de Pet Work, em Campos de Jordão. Foi uma delícia. Um beijo pra todas as meninas que participaram dessa nossa viagem. Me conte de onde você está assistindo o nosso programa, com quem você está assistindo o nosso programa. E já já vou mostrar também a peça da Maria Adina, do curso de capacitação, além da bolsa. Já já vou mostrar pra vocês. Aqui você já trouxe o molde, né, Maria Adina? Então eu vou passar aqui esse molde, as medidas, pra quem quiser fazer a mochilinha, poder confeccionar o seu molde e fazer. Eu tô roca, doutor. Tanto que eu me diverti lá no... Cantou e dançou, hein, Maria Adina? Foi muito bom. Então ela tem 80 centímetros de comprimento. Aqui o fundo, ela tem 25, que eu já marquei. E aqui na parte da frente do zíper, ela finaliza com 40 e o fundo também com 40. Sendo que aqui no meio, nessa parte aqui, onde eu coloquei A e B, ela tem 51 de comprimento. Nesse canto aqui, eu fiz com 11,5, pra eu poder dobrar e fazer o fundo da mochila. Então, aqui a parte de cima, ela vai finalizar aqui nesse outro A e B também. Aqui a parte da frente, onde vem o zíper, ela finaliza também com 6,5, tá? Depois, esse molde, na parte da tarde de hoje, já estará disponível no nosso site. Espero que vocês possam baixar aí, pra quem tiver acesso à internet. Pra poder fazer, né, a sua mochila. Então eu comecei com a minha mochila. O tecido, ele vem dessa forma. Esse tecido é um tecido da Círculo. Então eu uni. Quando o tecido tem lado, o cachorrinho tá de cabeça pra cima, a gente corta e une o tecido. Então eu ponho, ao contrário, o cachorro, um vai ficar de cabeça pra cima ou de cabeça pra baixo. Eu vou mostrar aqui, como eu fiz na minha peça, que eu adiantei também aqui. Que lindo esse tecido da Círculo, hein? Bacana, hein? Então aqui é o fundo da minha mochila. Um cachorro tá de ponta cabeça e o outro tá com a cabeça pra cima. Aqui também. Mas ele não vai ficar assim, porque nós vamos começar a montagem agora da nossa mochila. Aqui, ó, então você já transferiu, já costurou o tecido. Já costurei, já uniu. Dá a impressão que a mochila vai ficar de ponta cabeça, o desenho, né? Mas não, essa parte vem pra frente. Deixa eu virar aqui. Ele vem pra cá. Então meu cachorro vai ficar em pé. Agora eu vou pregar o zíper. Mas primeira parte, antes de pregar o zíper, o que é que eu vou fazer? Eu marquei aqui o meio da frente. Vou colocar um alfinete. Aqui, ops, vou marcar com a caneta porque fica melhor pra achar. Pra visualizar, né? Isso. E aqui eu tenho uma tampa. Aqui eu costurei e vou desvirar e encaixar esse estruturado. Descer um estruturado mais grosso pra formar essa tampinha da minha mochilinha. E aqui eu preparei também. Essa fitinha, ela tem 5 de largura por 22 de comprimento. Então eu dobrei ela várias vezes. Eu dobrei o meio. Depois dobrei novamente. E por fim, eu fiz isso daqui. Não precisa eu costurar nem desvirar. É só fazer um pês-ponto, como eu fiz nessa minha alcinha aqui, que é a parte pra segurar. O cadarço tem 2,5 de largura. Então eu preciso de 7 de largura pro tecido por 1 metro de comprimento. Então aqui eu já preparei a tampa da minha mochila. Eu furo com este furador, que na aula de capacitação vamos precisar. Quem tiver isso daqui pode levar. Se não tiver, eu já falei com o Zé lá no Davi, ele tem, né? Pra vender. E a gente vai usar. Então eu tenho as matrizes pra colocar. Esse botão aqui, ela precisa de 4 matrizes pra colocar este botão que eu coloquei aqui. E depois ele tem a segunda parte do botão. Quem não tiver esse botão, não tem acesso a este botão, pode colocar esse aqui, que é o mais comum que a gente acha. O positivo e o negativo, né? O que a pessoa fala, né? Então aqui eu marquei o meio, vou achar minha fita métrica também. Da parte do zíper até o meio, mais ou menos, da minha bolsa, tem 34,5 pra eu colocar uma parte do meu botão. Então eu também preparei aqui, já coloquei também os botões. No molde já tem as indicações aqui pra eu colocar os moldes. Os moldes, perdão, os botões. Então eu fiz tudo isso, eu vou pra tampa da minha mochila. Pra tampinha, eu tenho 10,5 da parte do zíper até a parte onde eu vou começar com essa minha tampinha. Então aqui eu alfineto e vou passar uma costura aqui embaixo. Pra você que tá acompanhando o nosso programa, nós estamos aqui ao vivo com a Maria Adler ensinando essa bolsa mochila aqui pras mamães que vão passear com o cachorrinho. Por enquanto ela transferiu o tecido pra medida que depois estará no nosso site. Pedi pra colocar o ateliê na TV e agora tá colocando a alça dessa bolsa aqui, ó. Muito interessante. Em seguida, Doutor, eu venho com isso daqui. Com essa minha alça, eu vou encaixar aqui. E venho com a outra pequenininha que eu já preparei também, que tá aqui embaixo. Deixa eu achar. Eu não achei, mas eu vou colocar essa daqui só pra uma demonstração que eu vou pra parte do fechamento da alça. Então, eu vou colocar dessa forma aqui. Este com este. Aqui, ó. Vou alfinetar a alcinha. Essa alcinha aí, que a minha eu perdi aqui. Tá bom, ó. Então, eu vou passar novamente aqui com a costura e venho também com a outra alça. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou colocar aqui também e vou costurar. Agora, eu vou preparar, Doutor, o zíper. Porque lá do... Em Campos do Jardão, eu ouvi uma turma... Com dúvida do zíper, né? Com dúvida do zíper. Então, você vai colocar o tecido do corpo da bolsa no feltrinho. Vai prender com zigue-zague. Vai marcar o meio da peça. Marcar o meio do zíper e alfinetar. Então, aqui a gente não precisa mudar o pé da máquina. Vamos costurar somente o tecido do corpo com o tecido do forro. Ah, perdão. Somente o tecido do corpo da bolsa com o zíper. Aqui. Aqui. É legal que todo mundo procura zíper, né? Todo mundo utiliza sempre zíper nas costuras, né? É verdade. E pra fazer necessaire com zíper, eu gosto também, bastante. Fica mais seguro, né? Uma necessaire com zíper. Então, aqui eu costurei. Não precisa eu aumentar nem diminuir o ponto da máquina, nem trazer, nem colocar a patinha... Trocar a patinha da minha máquina. Colocar pé de zíper. Aí, eu venho com a parte do tecido de forro. Eu vou colocar também, direito, do meu tecido com o avesso do zíper. Eu falo avesso do zíper, esse lado que não tem dente, né? O lado direito, eu uso como o lado que tem os dentinhos do zíper. E aqui, eu costuro com o tecido de forro para baixo. Então, desse lado que eu ponho os alfinetes. Para não correr o risco de estragar a bobina da máquina, né? E estragar a agulha. Se a gente já está costurando, tem que trocar a agulha. Aqui, eu venho novamente com a outra costura. E faço uma costura mais pra dentro. Olha aí, está mostrando bem todos os detalhes dessa bolsa e mochila, né? Isso. E pode fazer também para a criança levar para a escola, né? Como quem está na pré-escola, pequenininho, né? Que não precisa levar uma mochila grande. Sim. Só a muda de roupa, leva a mochilinha com outro tecido. Agora é o forro que você vai prender ele, né? Isso. Então, aqui eu já prendi o forro, está vendo? Então, como eu prendi o tecido do corpo com o zíper, eu tive mais segurança para prender esse zíper. Porque eu não fiquei preocupada com três peças. Agora, eu vou colocar novamente, direito com direito. Eu marco o meio novamente. Segura daí, Bom, a Mariadina marcou o meio. Segura daí, Mariadina. Segura. Aqui eu preciso mostrar para o pessoal inteiro a peça de capacitação do seu curso. Que será já na próxima semana. Você quer vir aqui para a gente falar da peça, Mariadina? São peças exclusivas, né? Essa é a bolsa que você vai ensinar. Já está confirmado o curso para a semana que vem, não é isso, Mariadina? Dia 20 de fevereiro, confirmar. 20 de março, que é o fevereiro. De fevereiro é março, é verdade. É o curso. Essa é a bolsa, essa é a que elas vão fazer, Mariadina? Essa é a que elas vão fazer. Então, essa bolsa eu coloquei alça de couro arrebitado. Eu coloquei esse fecho, que é o fecho da vovó, né? Que eu também arrebitei. Quem aprendeu o quilte e treinou lá com a Márcia, lá no Campos do Jordão, pode treinar também o quilte no forro da sua bolsa, né? Não é obrigado a fazer, né? Mas se quiser fazer, né? Olha, que peça linda. Então, ela é toda estruturada. E a gente chama de bolsa doctor, né? Que é uma bolsa fina, com jantar. Linda. Você pode colocar umas miçangas, né? E ela é toda estruturada. Esse curso será no dia 20 agora aqui em São Paulo, 20 de março. Seis horas de aula, você frente a frente com a Maria Adna. Vai sair com a sua peça pronta, com muito aprendizado. Eu sempre comento com o pessoal que está acompanhando o nosso programa que as vagas são limitadíssimas. E é muito legal esse espaço de capacitação para você realmente poder aprimorar a técnica que você tanto gosta com grandes profissionais. durante o programa fica muito difícil a gente conseguir mostrar o passo a passo. E lá você fará o passo a passo durante seis horas de aula ao lado da Maria Adna. Vai aprender todos os detalhes desse mundo maravilhoso das bolsas. Informações no 0 operadora 11 3 3... não... 3 8 8 8 13 0 0. Apenas 20 vagas no próximo dia a dia. Você frente a frente com a Maria Adna. Parabéns, Maria Adna. Tenho certeza que as meninas vão adorar. Vamos falar dos tecidos também da Círculo, né? Que traz a cada mês novas estampas, muitos lançamentos. Esse tecido de cachorro mesmo é um dos lançamentos aí que vocês encontrarão já nas lojas de todo o Brasil. E não esqueça de visitar o site que é o círculo.com.br. A Círculo trazendo, além dos produtos que você já conhece de tricô, crochê, esses tecidos aqui. E os tecidos todos que vocês estão vendo aqui na nossa bancada, a Maria Adna utilizou os tecidos da Círculo. Tem esse de Paris que é lindo. Tem agora os tie-dye, né? Muita gente está utilizando. Está usando bastante, né, Doutor? E fica linda, né, a peça com esse tecido. Comida as meninas para acessarem o site círculo.com.br. E as mensagens não param de chegar. A Cris Cavalcante disse que hoje é aniversário da filha dela, a Jéssica, solta os parabéns para ela, Galdino. Está fazendo 16 anos. Olha só, mora em Osasco. Falou que agradece aí as mensagens que eu falei para ela. Obrigado, viu, Cris? A Cida, a Nilce, Mônica. Quando vocês vão vir para Pernambuco? Vamos ver se a gente consegue ir aí. A Valquíria, como sempre, falando que o programa é show. A Neurita também. Sônia, a Jeusiné, a Bianca, a Andréia, a Vera, a Cecília, a Yolanda, a Thelma. Doutor, já estou ligadinha. Faz uma caravana para Rio Arts Manuais, já estão pedindo aqui, viu? Roberto da Caçula, daqui a pouco vai passar todos os detalhes da feira, que vai parar Rio de Janeiro na semana do dia 18. Bom, você achou o meio ali, né, Mariana? Achei o meio, achei o meio também do meu zíper. Então, eu vou encaixar novamente aqui e vou costurar. Então, eu vou mandar um beijo para a Vera de Mogi e a caravana dela, né, que vai para o curso de capacitação, dia 20. Já confirmou lá comigo, né? Já tem caravana ali para a capacitação. Que legal, hein? Parabéns, hein, Mariádia? Obrigada. Não sei se teremos vagas para todos. São apenas 20 vagas, tá? Pois é. Outra vez tivemos que abrir curso extra no domingo. Mariádia, ela trabalha até de domingo agora, viu? Vamos sim. E para agradar as meninas, né, a gente faz até os domingos. Então, aqui, doutor, eu vou costurar novamente o outro lado do zíper. Você viu que não precisa ficar preocupado com os alfinetes. Pode costurar normalmente. E agora eu venho com o tecido do forro. Eu vou colocar, não vou fazer isso daqui que eu fiz no meu tecido, que eu preciso de dar direito para o tecido do zíper. Então, também, eu acho o meio. E vou costurar também o tecido de forro. Ela é super fácil, doutor. Então, eu estou fazendo essa parte aqui do zíper, porque as meninas me perguntaram sobre zíper e que tem medo do zíper, né? Então, eu venho novamente com a costura. Ela sugeriu essa mochila para ir passear com o cachorrinho, mas se mudar a estampa também, pode ser para a sua filha, né? Eu adorei a estampa do cachorrinho. Ficou bem alegre essa bolsa mochila da Maria Adina. Não esquecendo que os moldes depois estarão no nosso site, no atelienatv.com.br. Então, mais tarde, acesse aí. Hoje mesmo, colocaremos esse molde da Maria Adina já disponível para vocês baixarem no nosso site. Então, aqui eu desviro. Ficou esse negócio, assim, meio esquisito. Eu dou um tecido para lá. Segura aí, segura aí, ó. Ó, só para mostrar. Tá vendo? Ficou o tecido do corpo para um lado, o tecido do forro para o outro. Sempre que eu for fazer uma bolsa com tecido para costurar e desvirar, eu faço dessa forma. Então, eu deixo o forro solto. Aqui eu vou despontar. Vou dar um zíper e já deu essa virada. Isso, aí eu vou dar essa virada e vou despontar aqui também. Eu vou passar novamente o cussor, vou fechar a minha bolsa e vou levar ela novamente para o lado direito. Direito com direito. E aqui eu tenho os portas-alças. Eu tenho a ferragem para eu colocar embaixo no fundo. Nesse corte aqui maior, eu vou colocar o meu porta-alças, que é uma tira dessa aqui de 10 centímetros. Então, eu ponho aqui e vou passar também uma costura. E aqui eu vou costurar fechando A com B dos quatro cantos. Feito isso, eu vou fechar somente as laterais, como eu já fiz nessa daqui. Então, eu fechei os quatro cantos da minha bolsa, formei o fundo. E agora, vou tirar isso daqui. Vou tirar para te ajudar aqui. Para eu poder desvirar aqui a minha bolsinha. Ficar todo mundo na expectativa, né? Tchê, 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 tchê. Isso. Então, foi fechado o forro com forro, corpo com corpo. O forro fica solto, você está vendo? Agora que eu abro o zíper, que eu fechei o zíper para eu poder fechar ela completa, né? Então, aqui, essa parte de 10 centímetros do porta-fecho foi dessa. Dos dois lados, né? Dos dois lados. E aqui. Então, eu vou acelerar aqui para eu poder fechar a minha bolsa para eu mostrar para as meninas. Aqui eu tenho um ossinho. Aqui, ó. Que eu vou colocar aqui no meu zíper. Olha que interessante. Tem até o ossinho que eu fecho do zíper. Isso, aqui tem um ossinho. Agora, eu quero guardar essa minha mochila. Peraí, segura aí que eu quero ver essa dobra aí. Mostra para mim como é que é. Então, ela tem um botão aqui atrás, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar esse corpo aqui para dentro, com as alças também. Eu vou colocar tudo para dentro. Olha, na hora que quiser fechar a mochila, olha que fácil, ó. Na hora que quiser guardar a sua mochilinha, é só dobrar. Ela tem o botão na tampa, que eu mostrei lá no começo. E a botou aqui, ó. Ah, ela fica pequenininha. E ela fica assim, que você pode carregar ela assim. Levar ela para passear. Depois, pode guardar ela penduradinha no armário, né? Pode fazer compras também, colocar, fazer maior, né? E levar a sua mochilinha. De capricho da Maria Adna. Daqui a pouco, a gente vai mostrar mais peças da Maria Adna, que mostra com detalhes essa bolsa mochila. E vamos falar também, mostrar novamente a peça dela de capacitação. E outras peças também de capacitação. Mas eu quero falar agora desta peça aqui, que a Maria Adna vai ensinar para as meninas no dia 20 de março aqui em São Paulo. O que elas vão prender nessa bolsa linda, hein, Mariana? Estruturar a bolsa, colocar ilhoses, os arrebites, né? Que funciona como ilhose, né? O que você chama essa... Eu chamo fecho da vovó. Fecho da vovó? Fecho da vovó com suporte... É diferente, né? É, com suporte para alça, porque às vezes a gente encontra ela e não tem esse suporte aqui para colocar essa alça. Aqui, ó, tem a parte interna dela. Ou seja, é uma bolsa linda, que vocês vão fazer no dia 20 e vão sair com a peça pronta. Nos nossos cursos de capacitação, você estará sempre frente a frente com o professor durante seis horas de aula. Das nove a meio-dia, o período da manhã, almoça, a turma toda. Então é um dia muito agradável e depois das duas às cinco e sai com a peça pronta, com muito aprendizado para você. Além de sair com essa peça para você ou para dar de presente, com um aprendizado para poder fazer outras dez, vinte, trinta, como essa, para vender, para dar de presente. Você que vai definir o que você quer fazer disso. Telefônio da Maria Adina. Eu vou passar para todo o Brasil, hein? Maria Adina dando um show, hein? É o 0-11-5042-0145, né? 0-11-5042-0145. Eu queria agradecer sempre demais a presença de todos vocês, ao carinho, ao final de semana com o nosso festival de Pet Work, os presentes que recebi, as mensagens emocionantes. É muito gostoso apresentar esse programa. Sei da minha responsabilidade em estar aqui frente a frente com vocês e com os nossos professores. Espero estar aqui muitos e muitos anos, sempre para trazer alegria, felicidade e muito amor através do artesanato. Porque quem faz artesanato, né Maria Adina, é muito mais feliz. É verdade. Sorri mais, esquece dos problemas e se sente muito mais feliz. Faça artesanato, você vai se sentir muito melhor. Manda beijos, Maria Adina! Tchau, pessoal! Valeu! Tchau, pessoal!